O que o Banco Central, do ponto de vista tecnológico, pensa acerca desse mundo novo? Isso é um mundo novo. Então, a gente acredita que a gente pode sim colaborar e a gente vai pedir a colaboração de vocês, do mercado, dos outros órgãos públicos, dos entes públicos e da iniciativa privada, porque as políticas públicas, a maneira como o setor público gerencia aquilo que lhe é dado por função, não pode passar ao largo de entender que existe um mercado, que existem, dentro das regras, necessidade de interações que devem existir, serem seguidas. Então, eu fiz uma, na verdade, eu não tinha pretensão de fazer uma apresentação com muitas telas, não fiz algumas, para dizer o seguinte, do ponto de vista tecnológico, o Banco Central sempre focou, ele foca, faz mais de década, a colaboração. Nós saímos de uma época em que havia o regulador, o Banco Central, que ditava as regras, montava do ponto de vista tecnológico uma estrutura travada, que ele tinha todo o controle sobre ela, a indústria financeira, de alguma forma, se agregava a ela para alimentá-la. A partir dali, o Banco Central tinha seus insumos, fazia o que tinha que fazer, normatizado. Com o advento e o avanço muito rápido dessa questão tecnológica, observou o seguinte, esse modelo tem falhas, em alguns casos ele é interessante, mas ele tem falhas. Então, o Banco Central passou a trabalhar com colaboração. O colega da HP colocou muito bem, o futuro é o do mais rápido, mas o futuro é também do que colabora. Essa questão da velocidade é interessante. Tente ser o velocista sozinho, numa daquelas corridas em que tem quatro caras correndo para ver, você pode ser o mais rápido do mundo, se os outros três não correrem, não é que nós estamos em época de Olimpíada, é um bom exemplo, se os outros três não correrem bastante também, estiver bem sincronizado com você, e você não confiar neles, e eles não confiarem em vocês, vai ser uma complicação, não vai funcionar. Então, o sentido é colaboração. Então, nós partimos para processos colaborativos, eu vou citar um aqui agora, vai ser um exemplo, de algo que foi um sucesso, a gente acredita que seja um sucesso e demonstra essa necessidade. Por outro lado também, esse futuro rápido que foi colocado pelo colega da HP, ele demonstra o seguinte, a capacidade de fazer, perdão, dá uma palavra, lambança, também é mais rápida. Você faz lambança mais rápido. Antigamente, foi mais devagar, dava para consertar, hoje não dá. Então, nós no Banco Central, nós estamos preocupados também de fazer as pessoas entenderem que os seus ativos financeiros, o seu relacionamento com o sistema financeiro, ele demanda mais educação. Hoje, muito mais educação quanto a isso. E nós buscamos, aí vocês vão ver nessa folhinha, trabalhar colaborativamente com o sistema e fornecer ao cidadão informação. Então, tem muita informação ali, talvez vocês não saibam, mas esses são alguns exemplos de coisas que são disponibilizadas no site do Banco Central e também para smartphones, tablets, sobre informação financeira. Está certo? Como gerenciar a sua vida financeira? E nós estamos fazendo também um chamamento ao mercado para nos ajudar a colaborar na questão da educação financeira. A parte estrutural de como tem que ser as trocas, como nós trabalhamos essa questão do sistema financeiro, dinheiro que vai para lá, dinheiro que vai para cá, controle, etc. Está tudo muito bem resolvido. Tem toda uma mecânica, tem toda uma disciplina. Mas fazer o cidadão entender o que é uma taxa de juro, o que é um juro embutido em algo que ele faz, se é melhor comprar com cartão, se é melhor poupar, isso é algo que o brasileiro tem que se acostumar com isso, ele tem que começar a pensar dessa forma, como todo mundo faz. Então, nós precisamos muito de colaboração nesse sentido e nós entendemos que nada melhor do que quem trabalha com tecnologia de informação, esse mundo da super velocidade, esse mundo em que hoje, quer dizer, daqui a um ano você já não tem muita noção, daqui a um ano essas coisas que nós estamos discutindo hoje podem ser passado, e um passado muito distante, coisas que talvez você nem use mais. Então, nós provemos esse tipo de soluções, e são soluções baseadas em colaboração. Eu vou citar uma, que é a minha próxima folha, aperto aqui, esse botão de setinha aqui, da direita? Então, espera aí. Pum, está aqui. Faz um ano, um ano e meio mais ou menos, nós disponibilizamos um sistema, e vocês já vão entender como é que funciona a colaboração nesse sentido. Para que qualquer cidadão, no seu dispositivo móvel, no seu computador, pudesse ter acesso às informações que o Banco Central tem cadastradas sobre ele. Não tem nenhuma teoria de grande irmão aqui, nem nada disso não. São simplesmente aquelas coisas que a lei diz que nós temos que ter cadastro, certo? E outras em que é interessante para o cidadão saber a sua situação no sistema financeiro. Onde eu tenho conta, qual tipo de conta, o tipo de relacionamento, eu tenho alguma dívida junto ao sistema financeiro, em quais instituições e quais são os seus tamanhos? Muitas vezes as pessoas não sabem disso. Muitas vezes você tem um relacionamento com uma instituição financeira que você não tem ideia de como ela é. Às vezes é algo que você financiou numa grande loja de departamentos, alguma coisa assim, quando você vai ver, você está lá, você está cadastrado num banco, certo? Porém, esse tipo de informação estava disponível de duas maneiras. Primeiro, a primeira maneira, você teria que ir ao Banco Central munido da sua identidade, CPF ou procuração de alguém, aquela papeleira toda, aí o Banco Central faria um cadastramento e te passaria aí essas informações. Considerando que o Banco Central existe fisicamente em nove capitais e mais aqui a sede em Brasília, então, eu vou citar, por exemplo, Belém, seria muito complicado para alguém que mora no interior do Acre que quisesse ver isso, não sei quanto tempo levaria para chegar. Imagino que o cara vai ter uma complicação. Por outro lado, viabilizamos também usar um certificado digital. Quantos daqui tem certificado digital? Só para eu ter uma ideia aqui. Foi o que a gente imaginou mesmo, ou seja, é uma solução muito bacana, mas ela tem um custo, tem uma complexidade, e para o cidadão comum, que quer olhar ali, só ver os relacionamentos dele, os papagaios que ele tem, não é algo muito interessante. Então, nós tivemos que montar uma outra estratégia de dar para aquelas pessoas o direito de ter, de saber o que ela é no sistema financeiro, como ela está. E aí veio a ideia da colaboração. E aí o foco para mim é falar de colaboração. É isso que eu quero chegar. Se vocês olharem essa telinha aí, essa folha, vocês vão ver o seguinte. Como eu consigo ter certeza que, por exemplo, alguém da plateia que eu conheço aqui, nosso amigo Daniel ali, TCU. Como eu vou ter certeza que o Daniel, lá naquele computador dele, lá no TCU, é realmente o Daniel e eu posso dar direito a ele e olhar lá os relacionamentos dele no sistema financeiro, os empréstimos, etc. Tudo aquilo que ele tem direito de olhar. Como eu faço? Bom, eu tenho que confiar em alguém. E aí foi montado um processo colaborativo com os bancos. Se você tem um relacionamento com o sistema financeiro, alguém no sistema financeiro cadastrou você. Certo? Então, pegou seu nome, seu endereço, lhe deu uma senha, uma forma de acessar o seu dinheiro, aquela coisa que você movimenta aqui. Todo mundo aqui usa home banking, não usa? Pois é. Se a instituição financeira deu a ele esse direito de movimentar isso, com as devidas seguranças, eu vou confiar nessa segurança da instituição financeira. Então, o que eu faço? O Daniel entra no site do Banco Central, faz um pré-cadastramento, se pré-identifica e eu troco uma mensagem com o banco. Eu gero uma chavezinha que o Daniel vai lá no seu home banking, não é mais no Banco Central, usa essa chave e diz, eu quero ver meus dados no Banco Central. Eu confio na instituição financeira. A instituição financeira me manda uma mensagem, olha, tem um cara aqui chamado Daniel, que está querendo acessar os dados deles. Ou a chave que você mandou para ele é essa, confere. Se ela conferir, eu digo para o banco, confere. Libero essa chave. E aí o Daniel, com base nisso, ou seja, aquele troço que ele usa para movimentar dinheiro na conta dele, que eu creio que é algo muito mais sério, vamos dizer assim, que olhar os dados cadastrais, eu confio nele. Então, sem o sistema financeiro, eu não consigo dar esse acesso para o cidadão. Com o sistema financeiro colaborando, eu consegui fazer, por exemplo, que, na ordem de grandeza aqui, das 15 mil solicitações que eu atendia por ano, eu passasse a atender 15 mil por mês. Há um custo que, para o cidadão, é zero. Então, é isso que nós estamos chamando vocês para soluções desse tipo, que possam viabilizar e facilitar para o cidadão ter acesso à sua informação, ter educação financeira, poder ser um cidadão mais integrado nesse mundo novo. Eu quis citar apenas esse exemplo, que é um exemplo típico de colaboração, e que eu tenho certeza que os colegas aqui poderão contribuir com outras formas que a gente não visualiza, porque nós dependemos do mercado para conseguir entender como isso funciona. Então, vocês observem que eu poderia ter montado, o Banco Central poderia ter montado um esquema sofisticado, cheio de regras, cheio de certificações, etc., para chegar num resultado que, no fundo, é o seguinte. Como é que eu vou prover informação para o cidadão de uma maneira que seja viável para ele e que não comprometa a segurança dele? Então, a discussão básica foi assim. Será que... Eu sei que está acabando, vai vir ela com a plaquinha. Já vou acabar. Será que eu posso confiar nisso? Ora, eu tenho que confiar, eu tenho que criar mecanismos de confiança. A partir do momento em que eu tenho uma certa regulação mínima, interessante e uma confiança, eu faço as coisas andarem. Com desconfiança, nós não vamos conseguir. Nós podemos ser rápidos o que formos, mas sem ter esses processos colaborativos, nós não iremos adiante. Então, fica aqui o meu agradecimento, novamente, a Brascom, por poder falar essas coisas. Fica aqui um chamamento a quem quiser colaborar, nós estamos abertos a colaborações no sentido de o que for possível para melhorar a vida do cidadão, o que for possível para dar para nós, como cidadãos, mais informação, mais educação, saber melhor como tratar essas coisas das finanças, que hoje em dia é um troço seríssimo, nós estamos abertos e nós agradecemos muito, mesmo, a participação. Muito obrigado. Eu creio que nas perguntas e respostas a gente pode entrar, tem mais detalhes sobre isso, se vocês tiverem interesse. Obrigado. Obrigado, Marcelo.